26, 18 anos, leão, capricórnio 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 Se desculpaste o céu e o mar, esperamos você chegar, cada um é o céu e o céu do mar. Se desculpaste o céu e o céu, o céu e o céu, o céu e o céu, o céu e o céu. Vem na cama sozinha, vem trazer seu coração, pra juntar a ouvir sozinha, Vem trazer seu coração, pra juntar a ouvir sozinha, vem trazer seu coração, Vem trazer seu coração, pra juntar a ouvir sozinha, vem trazer seu coração, Vem trazer seu coração, pra juntar a ouvir sozinha, vem trazer seu coração, Vem trazer seu coração, pra juntar a ouvir sozinha, vem trazer seu coração, Coração alguém que chamou Quero ouvir você O campeão se mostra na derrota A força pra lutar Quando já cansou Guarda-se minha queima Ainda queima Vou lembrar quem dela Se deitou Minha história Esse é o problema A fé em povo Amor Paga a pessoa O que se faz aqui De ver depois A pá que é cega Mas aí se acorda Quem disse o que já era Ainda não vou O que é cega 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 Graça seu e a cama, ainda queimará Pode lembrar quem ama, se tem dor Me entoreça, esse é o problema A pele, por favor, moda, fechou O dia ainda foi ao começo E a pátria, com a espada, fez de amor Essa eu quero ver o meu irmão Luciano cantar E vocês cantaram com ele, eu quero ver Todo dia do meu quarto, eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta, se sarra Mais um dia de sufoco, eu na rua quase volto Pensando nela Na cabeça sua mensagem, no meu peito, uma vontade De ser o homem dela Estou de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Volte ao mar da minha janela Estou em dor Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Vou lembrar de amor por ela Que coisão Que minha mãe trabalha A minha porta é uma grande Me mandei a mão por ela Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Eu de novo em casa Que me mandei a mão por ela Se arruma e se pinta E você faz um dia de sufoco Eu de novo em casa Que minha mãe trabalha Eu de novo em casa O que eu de novo em casa Com o amor em casa De maisulfórica Abrindo, é bom O que eu vou pro meu quarto Vou te amar na minha janela Sou então, quando a luz te apaga Eu te gosto em casa Com ventos de amor por ela Sou então, que minha mãe travata Não suporta vontade De fazer amor por ela Sou então, quando a luz te apaga Eu te gosto em casa Com ventos de amor por ela Sou então, que minha mãe travata Não suporta vontade De fazer amor por ela Sou então, quando a luz te apaga Eu te gosto em casa Com ventos de amor por ela Sou então, que minha mãe travata Não suporta vontade E fazer amor por ela E como que é na cabeça desses jovens que estão cantando O que representa a tunica de novo pra eles Ou essa luz do clube mais antiga Que foi esse pessoal que desbravou tudo isso Que começou tudo isso Nós temos respeito muito grande por vocês Admiramos demais o trabalho de vocês E agradecemos a Deus de coração Porque vocês foi que nos deu essa luz no final do turno Que começou tudo isso, né? E agora, essa música jovem Que vocês cantam as duplas jovens agora Eu tô muito contente de ver Leandro, Leonardo cantando Zezé, Luciano, você também Todas as duplas Tunique, Tinopo, Tira o Chapéu, sabe por quê? Conseguimos com a música sertaneja Nós e vocês Trazer o Brasil todinho à juventude Cantando a música sertaneja de todas as duplas Água que nasce na ponte Serena no mundo E que a dor do ponto de outra Água que cura os rios Que levam a perdidade ao sertão Águas que banham aldeias Que pagam a perdidade ao sertão Águas que ganham aldeias Águas que ganham aldeias O ar na minha casa Ovo de dor E depois dormem tranquila Do leito dos lados Águas que ganham aldeias Águas que ganham aldeias Onde há mais águas É misteriosa canção Águas que ganham aldeias O céu vai embora O céu vai embora Irá no desejo Onde há mais águas Águas que ganham aldeias E a plantação Voltar de água da chuva Tão tristes são lágrimas da inovação Águas que moldem no rio São as mesmas águas que encharcam o chão E sempre volta humilde o mundo da terra O mundo da terra Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água A CIDADE NO BRASIL 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 Começa o dia Você já foi feliz E hoje Eu tô voltado Corazão armado Quando diz ciúme louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças Comentos de prazer Váginas que o tempo amarelo tirou a chance de viver Quem sou eu não tem eu Quem sou eu Quem sou eu não tem eu Vou eu Quem podem vir amor Comentos de Factory Vou eu Quem sou eu não tem eu Vou eu Quem sou eu não tem eu Vou eu Quem mora de amor Comentos de mówi Quem morre de amor por ela, por ela, por ela Quem morre de amor por ela, por ela, por ela Quem morre de amor por ela, por ela, por ela, por ela Por ela, por ela, por ela, por ela Eu sempre disse a mim mesmo Mas a saudade é o rio que vive passando o meu caminho Quanto magico que eu dei, mas eu te rodeio com o meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito E o meu coração amado até ter feito Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu mereço mais você me vê Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha, releitando coisas que era o meu amor Só quando a minha saudade vai me derrubar Meu amor, a sua falta, a sua falta, a sua momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, a sua falta, a sua falta, a sua falta, a sua falta Música Toda a sua falta, a sua falta, a sua falta, a sua falta Veja que me retalha, me corta, faz e fecha a porta da minha existência Veja o teu gosto nas ruas e em todas as ruas peço a tua volta Não adianta usar conta essa lembrança Eu sei que meu coração não descansa e sobe de canto e vejo você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinho, me lembrando coisas que eram de nós dois Soar quando a salvar, se doem e me derrubou Meu amor, vivo a tua voz a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, vivo a tua voz a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volta inesperado como chega o vento Meu amor, volta inesperado como chega o vento Meu amor, volta inesperado como chega o vento A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.